Eu sou professor de uma faculdade de teologia e durante muitos anos ensinava um curso na faculdade sobre a história da interpretação da Bíblia. Temos a Bíblia naturalmente, o Antigo Testamento, o Novo Testamento e sabemos que temos um desenvolvimento de teologia e de revelação dos tempos primitivos até a encarnação do Filho de Deus, de Jesus Cristo no mundo. Mas a Bíblia existe até agora e durante os séculos da existência da Igreja Cristã há uma grande tradição de interpretação do texto das Escrituras Cristãs. Esse livro é uma explicação para os membros da Igreja do que é exatamente o sentido profundo desse movimento do Espírito na vida dos crentes. Como devemos, como podemos entender o significado da Bíblia, da Escritura na nossa vida? O que é a natureza dessa relação com a tradição judaica do passado naturalmente dos tempos dos apóstolos, de Jesus, do Evangelho e de todos os eventos depois até aos nossos dias? É importante para nós saber, porque nós somos os herdeiros dessa tradição. A Igreja, hoje, testemunha da fidelidade de Deus em todos os séculos da existência da Igreja e da aliança entre ela e nós sobre a Terra. Este livro é um livro que apresenta esta história de maneira acessível. Isso é muito importante, porque é uma coisa muito complicada, que pode ser muito complicada, com muitas coisas à primeira vista difíceis a abordar. Mas o livro apresenta o desenvolvimento da interpretação da Bíblia de maneira relativamente simples, clara, para a gente que não são escolares, que não são especializados na matéria, mas que querem saber mais sobre o conteúdo da sua fé. Por isso, recomendo este livro a todos como introdução à teologia, introdução à vida espiritual da Igreja, desde o início até aos nossos dias. A Igreja, hoje, testemunha da Igreja, desde o início até aos nossos dias.